2026 e a IMO e os combustíveis diferentes. A IMO busca atender o que foi estabelecido na COP21, a redução de emissão de carbono por parte do transporte marítimo. Então é aquele dilema das metas. Para o armador a meta é ambiciosa, em 2050 estava 70% de emissão de carbono. Para o ambientalista ela é tímida e gostaria de 100%. 100% é o fim da transição de combustível em 2050. Eu acho essa meta ambiciosa, eu acho 70% é mais pé no chão e mais razoável.